Aconteça o que acontecer, te esperarei, Senhor Pode o mundo me criticar, te esperarei, Senhor Se as lutas tiver que enfrentar, te esperarei, Senhor Se a doença me causar a dor, te esperarei Mas eu te esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais, cada vez mais A minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo, e te louvarei Cada vez mais Cada vez mais Se tiver que renunciar Renunciarei, Senhor Se os espinhos ferirem meus pés Prosseguirei, Senhor No caminho estreito e difícil Caminharei, Senhor Para Nova Jerusalém Contigo morar Mas eu te esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais A minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo, e te louvarei Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Mas eu te esperarei, continuamente te louvarei Cada vez mais Cada vez mais A minha boca sempre, continuamente dirá Santo, santo, e te louvarei E te louvarei Cada vez mais Cada vez mais Cada vez mais Mas eu te esperarei, cada vez mais